Fala galera, sou o André Rizal. Tema de hoje, como fazer famoso poke. É, como fazer poke tradicional. História do poke remonta às antigas tradicionais colinárias do Havaí. Há palavras poke em havaiano significado cortar em pedaços ou cortar em fatias. E isso reflete exatamente a essência desse prato. Originalmente, o poke era uma maneira simples e prática de se alimentar. Consistindo em peixe cru cortado em pedaços. Pequenos e misturado com ingredientes locais. Para criar um autêntico poke tradicional, você precisará dos seguintes ingredientes frescos e coloridos. Peixe de sua escola como atum, salmão, quinoa. E-damami. Cebola roxa. Batata doce crocante. Brócolis. Manga corta em cubo. Ervila torta. Tomate cereja. Sunomono. Agora, vamos preparar poke. Primeiro, vamos colocar quinoa. Colocar necessário. Em seguida, vamos colocar legumes. Vamos colocar cêbola roxa. Sunomono. Agora, vamos cortar ervila torta. Vamos colocar um do lado do outro. Para a aparência ficar mais colorido. Para deixar mais prato, mais bonito. Agora, vamos cortar tomate de cereja. Galera, esse poke é um comida saudável. Agora, vamos colocar manga. brócolis agora vamos fazer leque de pepino para deixar o prato mais bonito, mais colorido, mais decorado agora vamos colocar edamame agora vamos cortar essa mão e cortar em um cubo vamos colocar no meio agora para completar vamos colocar mais legumes um pouco a cada como é ervilha torta cebola rocha e tomate cereja galera agora finalmente nosso poke está pronto agora para finalizar vamos colocar tare pode ser molho citris como o tataki molho de ostra e molho da sua escolha agora vamos colocar cebolinha e gergelim agora nosso poke está pronto galera a medida que a poke tradiciona se regula de sua abordagem autêntica o prato final reflete a pureza da tradicional havaiana cada garfada é uma explosão de sabor fresco e vibrante com a textura tenha ou do peixe contrastando com crocância dos vegetais os molhos cuidadosamente equilibrados acrescentam uma toque de peixe de doçura acidez o picante levando experiencia a cada moldada agora nosso pouco está pronto você criou um delicioso e autêntico o pok tradicional aproveita essa mistura de sabores frescos e naturais que refletam a tradicional culinária havaiana galera se você gostar do meu trabalho Se inscreva, curta e comente. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.